Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento, mais um vídeo aqui para o nosso canal falando um pouquinho sobre manutenções de jardinagem. Este jardim que eu fiz a revitalização há algum tempo, tem alguns vídeos já aqui no nosso canal. Ele está se desenvolvendo muito bem, até por sinal, como você vê, os beijos já estão se formando. Tem alguns ali já com algumas flores bem evidentes e daqui a alguns dias a mais ele já tende a formar um belo maciço colorido aqui próximo a esses podocarpos. Lá no fundo temos a cordelínia, o cliente optou por colocar mais uma palmeira rabo de raposa. Depois desta que eu tinha plantado já um pouco maior aqui para ele, mais à frente do espaço, plantamos alguns charutos mais ali aos fundos e o gramado que estava com aspecto muito fraco aqui neste espaço eu consegui dar uma boa revitalizada já nele. alguns buchinhos, os abacaxizinhos, abacaxi roxo plantado no pé da oxintônia e a palmeira rabo de raposa que tem também um contorno triangular com os abacaxizinhos roxos. E naquela outra palmeira lá eu ainda estou avaliando, mas provavelmente vai ser o mesmo formato de contorno para aquela também. Algumas dracenas tricolor, a palmeira azul e lá aos fundos uma palmeira locuba. Gramado está um tapete verde perfeito, eu acredito que está satisfatório neste momento como ele se apresenta e eu já fiz uma poda neste gramado, uma poda mais de correção na época, uns 15 dias atrás com o cortador de grama da Kawashima. Estou usando este modelo aí, o LR220H. Ele não é traçado, é um motor GV600 da Kawashima e ele tem sete opções de regulagem para fazer o melhor ajuste conforme a utilização do gramado. Como aqui por exemplo é um gramado somente para ornamentação, para forração, não é muito pisoteado nem nada eu vou estar usando uma regulagem mediana, número 3 ou número 2. De 3 a 4 eu acredito que vai ficar uma boa regulagem que quando ele estava um pouco menor eu utilizei na número 3. Como agora ele já se apresenta bem alto até, embora aqui nas imagens talvez não seja possível perceber, ele já está bem alto eu acredito que eu vou estar utilizando a número 4 para que não tenha perigo de queimar este gramado já que o nosso cliente ele prioriza um jardim bem impecável aí eu faço com o carrinho aqui em meio a esses contornos, aonde for possível e depois faço com a roçadeira somente próximo aos limitadores e vou mostrando para você qual vai ser o resultado desta manutenção de hoje com o nosso cortador de grama, o Kawashima LR220H ele que vai fazer a maior parte da poda porém nós temos que considerar que ainda vai ser utilizado outras ferramentas aqui neste serviço como a roçadeira que eu uso a Husqvarna 143R2 para fazer os contornos somente para os contornos poderia até ser um aparadorzinho menor uma bateria ou alguma coisa nesse sentido que a roçadeira a 143R2 ela é uma máquina bem potente e próximo ao limitador de grama não se pode usar toda a potência que a máquina desempenha mas dá para fazer com ela também e ainda vou estar utilizando o motopodador nos buchinhos e o soprador, o nosso pé de vento da Husqvarna, o 125BVX Series para fazer o sopro, a varredura dos canteiros de pedras e das calçadas que tem próximo ao gramado e você vai nos acompanhando aqui no nosso canal Força Verde até vou fazer um vídeo separado aí mostrando para vocês quando eu for fazer a entrega e já mostro como que ficou esta manutenção também aqui neste belo jardim recém revitalizado e que ainda falta concluir o contorno fazer as forrações com as cascas de pinos depois eu mostro para você o que nos acompanha aí em todos os vídeos o resultado um grande abraço pessoal muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo